Música Foi aberta oficialmente nesta terça-feira a temporada de verão nas piscinas públicas de Porto Alegre. A partir de hoje, até o dia 2 de março, todos podem curtir as piscinas comunitárias do bairro Cavalhada, Vila Floresta, Santa Maria Gorete e Passo das Pedras. Hoje a gente tem aberto aqui o CEPRIMO, o SECOFLORO SEV e o SECOPAN lá na Zona Sul. Então, quatro unidades já estão à disposição do público. A gente espera de toda a temporada mais de 50 mil atendimentos. Então, é um recorde porque o calor está muito forte e a gente se preparou bastante para que as pessoas tenham alegria, lazer e esporte durante o verão. É, com as temperaturas altas que a capital gaúcha vem enfrentando nos últimos dias, o jeito é encontrar alternativas para quem fica na cidade nesta temporada de verão. É uma coisa muito boa para nós, né? Sim, a gente pode se refrescar assim, está muito quente, aí não tem onde a gente poder se refrescar, aí a gente vem aqui e é uma coisa boa para nós. Está gostando então? Claro, né? Vai vir toda a temporada? Vou, com certeza. Estamos achando legal, né? Tomar um banho aí. É de graça, tem que vir aproveitar a piscina. Está muito quente, né? É bom o banho. Está calor, está calor. Em casa é ruim de ficar, né, Davi? Fica bastante calor, deve ir dar uns mergulhos e refrescos. O Antônio Miguel, de nove anos, faz curso de natação durante o ano no C-Prima. E agora, na temporada de férias, ele aproveita para se divertir e mostra para a galerinha que já sabe nadar. Fica mergulhando com esse calorão. Está se divertindo bastante? Sim. Está gostando? Sim. Dona Nara é a avó do Antônio Miguel. Ela conta que veio para cuidar dos netos e também aproveita para se divertir junto com eles. Vim trazer ele para aproveitar no C-Prima. Está gostando bastante? Ah, no ano passado eu vim com eles também, é ótimo. Aqui é bom, muito bom. Convidar aqui a comunidade de Porto Alegre, virem todas as nossas unidades, vocês podem ligar para o 32 18 48 50, para maiores informações, ou entra no site da prefeitura que ali tem os locais. As piscinas estão abertas às manhãs, para os agendamentos, escolas e clubes, que assim quiserem, e à tarde, então, ao público em geral. Tem que trazer uma foto 3x4 e um documento e ser feliz. A entrada é gratuita, então? A entrada é gratuita.